Podemos assim nos alimentar da Palavra do Senhor e também alimentarmos do pão que é o próprio Jesus presente no meio de nós. A liturgia da Palavra de hoje, como já foi dito, fazendo memória a este jovem com 23 anos, partiu desta vida, mas vivendo uma intensidade de fé, vivendo os valores do Evangelho. Um jovem que soube acolher a Palavra do Senhor, que soube fazer desta Palavra um testemunho na sua vida, um jovem de fé. Por isso a Igreja o reconheceu, o elevando aos altares, como o padroeiro, o patrono dos jovens e dos estudantes. Queremos aprender também, como São Luís Gonzaga, a termos esta pureza de vida para acolhermos a Palavra do Senhor. E também nos colocarmos no dia a dia da nossa vida, nesta prática da penitência, para que sejamos desapegados das coisas deste mundo, para nos apegarmos mais às coisas de Deus, à Palavra do Senhor. Da liturgia da Palavra que ouvimos, do livro do Eclesiástico, vem-nos trazer a consciência do que aconteceu lá com o profeta Elias, e que também poderá acontecer conosco, nos dias de hoje, a cada um de nós, que é chamado por Deus também para uma missão. E Deus quer contar com cada um de nós do seu jeito de ser, com os dons que você tem, com os seus talentos, com a sua boa vontade, com a sua disponibilidade. Porém, colocando tudo isto com dedicação, com entusiasmo, sendo sempre discípulo missionário do Senhor, para cumprir a missão a qual Deus confia a cada um de nós. Irmãos e irmãs, quando atendemos ao chamado de Deus, Ele derrama sobre nós muitas e muitas graças. Deus nos capacita para a missão que Ele nos pede. Às vezes, até entre nós, ouvimos dizer que não somos capacitados para assumir o chamado que Deus nos faz. Mas é uma desculpa que muitas vezes, assim, falamos, para não assumirmos a missão. Mas não devemos ter medo, porque o Senhor vai nos capacitando de acordo com a disponibilidade que nós vamos oferecendo a Ele no nosso dia, na nossa vida. E quando assim nós nos colocamos com confiança nas mãos do Senhor, o nosso agir vai sendo a expressão do amor, do poder que Deus tem. Como vimos na leitura, a vida do profeta Elias foi uma verdadeira demonstração do poder de Deus. Realizando prodígios, realizando milagres, realizando grandes feitos em nome do Senhor. A passagem de Elias para outra vida aconteceu de maneira, podemos assim dizer, extraordinária, tendo sido arrebatado no tubilhão de fogo. Nós também temos a oportunidade de viver as nossas experiências de vida assumindo o poder de Deus, testemunhando ao mundo as coisas de Deus. Por nosso intermédio, pelo nosso sim. Aprendendo de Maria, também a dizer-se, faça, Senhor, em mim, segundo a vossa palavra. O poder do Espírito Santo se manifesta de maneira eficaz quando somos obedientes à palavra do Senhor. E quando nós proclamamos esta palavra, não somente com o anúncio, mas principalmente com o nosso testemunho de vida, com a nossa atitude, fazendo com que esta palavra do Senhor seja, de fato, uma palavra que vai se encarnando na nossa vida social, na nossa caridade fraterna, nas nossas boas obras. Portanto, nós também podemos profetizar o mundo. Podemos dar ao mundo sinais da fé que temos, do nosso compromisso com a palavra. Podemos também fazer milagres quando em nós, e através de nós, nos pequenos detalhes da nossa caminhada, acontecem aí coisas impossíveis de acreditar. Por quê? Porque nós nos abrimos à ação do Espírito Santo. E esta palavra de Deus, pela força do Santo Espírito, vai nos movendo, fazendo com que nós demos testemunho pela vida de fé. Portanto, o que aprendemos do profeta Elias, assim, todos nós podemos também fazer com a nossa vida. Se todas as coisas que fizermos estiverem de acordo com o plano de Deus, e se confiarmos nas promessas de Deus, se fizermos a nossa parte, aproveitando a graça que recebemos para gerar frutos de conversão, de justiça social, com certeza, nós teremos o nosso nome lembrado por aqueles que nos sucederem. Por quê? Porque a nossa vida será uma vida repleta de prodígios, de milagres, de sinais de quem crê no Senhor. Mesmo que tenhamos pouco tempo de vida, o que importa será suficiente para que a nossa história seja escrita e as nossas ações sirvam de exemplo para os irmãos e irmãs que virão depois de nós. a palavra que ouvimos do Evangelho, Evangelho de Mateus, do capítulo 6, versículos de 7 a 15, vem nos ensinar o que Jesus hoje tem a nos dizer. Vamos, portanto, aprender de Jesus o que Ele nos ensina. Ele nos ensina a pensar no Pai, Ele nos ensina a pensar no Reino dos Céus, a pensar nas necessidades de cada dia, a pensar no perdão tão necessário, a pensar na nossa condição de filhos e filhas de Deus, de irmãos e irmãs, porque somos a grande família. e se assim aprendemos de Jesus, teremos a consciência de que Deus é nosso Pai e não apenas é o nosso Criador, por isso não precisamos usar de muitas palavras para expressar a oração que fazemos, para expressar o pedido das nossas necessidades. Jesus ensina a conversar com Deus Pai com confiança de alguém que é filho, de alguém que é filha. Jesus nos ensina que ao conversarmos a confiança com Deus Pai, Ele nos motiva para que tenhamos as nossas preces, as nossas súplicas feitas com coragem, com confiança, com forças, como eu disse, não medindo pelas tantas palavras que vamos proclamar, mas principalmente pela fé. Fé dom de Deus, fé que foi doada a cada um de nós e cabe agora a cada um de nós cuidarmos carinhosamente desta fé que recebemos de Deus. Precisamos, no fundo do nosso coração, rezar a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, que é a oração mais perfeita, que é a oração mais completa do cristão. cada parte do Pai Nosso expressa uma necessidade da nossa vida. É a oração que nos leva a reconhecer que Deus é Pai e que Seu nome é Santo. O Pai Nosso nos motiva a louvá-lo e a ter compromisso com a Sua vontade, implorando pelas nossas necessidades de cada dia. Principalmente, pedindo perdão para as nossas faltas, assim como também nós devemos perdoar os nossos irmãos e irmãs. Jesus nos convida no Pai Nosso a pedir o pão para prover as nossas carências, para ser energia da nossa vida humana, para o nosso corpo, para prover as necessidades de cada dia da nossa vida. Mas, também a pedirmos o pão que alimenta o nosso corpo e, principalmente, o pão que nutre a nossa alma. O pão da palavra, o pão da Eucaristia, o pão da oração, que nos fortalecem a fim de que possamos receber e oferecer o pão do perdão aos nossos irmãos e irmãs. Perdão de Deus para nós e o nosso perdão aos outros, aos nossos irmãos, pois somos a grande família de Deus, pois somos filhos e filhas do mesmo Pai. Finalmente, irmãos e irmãs, Jesus nos ensina a pedir pela nossa maior necessidade de não cair na tentação do pecado e de nos livrar do mal que é o maior inimigo de Deus. assim a nossa oração, o Pai Nosso, torna-se o eco da oração que Jesus também fez a Deus Pai, dando-nos motivação para que possamos vivenciá-la a cada dia de nossa vida. todas as vezes que rezarmos o Pai Nosso, que sejam sim palavras pronunciadas, mas palavras que saem do nosso coração, que possa nos mover para esta espiritualidade do Pai Nosso, para esta oração tão perfeita e tão completa que Jesus nos ensinou. possamos a Maria Nossa Senhora Aparecida, Nossa Querida Mãe, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja, que Ela nos acompanhe todos os dias, nos abraçando carinhosamente com o Seu amor materno e nos mostrando sempre o caminho qual nós devemos seguir, o caminho do Seu próprio Filho Jesus Cristo, pois Ele é o caminho à verdade e à vida.